Hoje, vou mostrar para vocês como fazer esta linda banda para a cabeça. Nós vamos precisar como material de feltro, pérolas, uma pérola grande para o centro, cola quente, agulha e linha. Ficando assim. Para o laço, nós vamos precisar de 14 florzinhas e mais 4 que é para os lados, que ao total são 18. Ficando assim. Para fazermos esta florzinha, eu vou mostrar para vocês como fazer com a máquina. Para quem não tem a máquina, vocês fazem à mão, que é muito fácil que eu também vou mostrar. Com a máquina, vocês pegam a prancha, coloca, vamos colocar o feltro, coloca a forma. Agora, vamos fazer ela na mão. Dobramos o papel, dependendo do tamanho que vocês queiram. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer as florzinhas franzindo e colocando as pérolas. Vamos franzir bem no centro. E agora, é só puxar. Ela vai ficar assim. Damos o pontinho e voltamos para cima para colocar a pérola. E agora, nós vamos fazer as florzinhas franzindo e colocando as florzinhas franzas. Olha só, estou vendo a pérola. E agora, vamos fazer as florzinhas franzas. Agora, nós vamos fazer a base que vai ser para colocar as flores. Pegamos o papel, nós vamos dobrar no meio. Pegamos o papel, dobramos no meio, mais uma vez. E vamos cortar o molde que vai ser para o lacinho. Ele fica assim, fica 7 cm aqui nesta parte de largura e comprimento ficando 12 cm. Agora, tudo ao redor, nós vamos colocar a meia pérola. Pegamos a cola, eu uso agora a cola GeoTac, que ela é bem segura, mas vocês podem usar cola quente e a cola silicone. Agora, pronta, eu coloquei todas as pérolas. Agora, nós vamos colocar as florzinhas com cola quente. Que vai ser... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, nós vamos colocar uma peça no meio, ficando assim. Agora, pronta, nós vamos colar na faixa. Obrigado. Ficando assim, nossa linda banda para a cabeça. Até a próxima!